Bom galera, agora vamos aqui de Garupa com o El Vamos aqui agora de Bat Bob 2013, cara Com o escape hein mano, aí sim meu irmão, aí é barulho hein Estreando no canal aí Aí é o El aí É nóis Terceirão no canal aí, já foi muito Mega Cycle lá em Poços né Já Vamos lá buscar a Gi agora Cara, agora sim ó Olha aí o barulhão mano Oi e os Pipoco Aí sim velho Cara, essa moto é mais confortável que a Breakout Olha que delícia velho É uma Dyna A Dyna já é famosa por ter o... por ser as mais esportivas da Harley Tirando a família Verod aí né Que aí é outra coisa aquilo lá Essa aqui é Harley Harley né Verod aí muita gente fala que nem Harley é né É Porsche O motor dela é misturado com Porsche E ela não faz barulhão aqui da Harley Esse aqui é Dyna Brother Esse aqui é o motorzão que eu tenho tatuado Que eu acho que é o motor que tem o barulho mais lindo da Harley Tá louco E aí fez barulho 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 Olha isso cara Olha o barulho Cara, essa moto é muito gostosa Ela tem bem menos torque do que a Breakout com motor 114 Mas é um motor um pouco mais elástico Então um motor um pouco mais elástico Você consegue brincar um pouco melhor com a moto Entendeu? Olha que delícia cara Com o escapamentão velho Nossa, que delícia cara Oi Família Dyna de longe é a que eu mais curto cara Pra quem não sabe aí no canal Eu já tive uma Harley Eu tive uma Sportster 48 1200 Foi a primeira moto que eu tive aqui no canal Fiquei dois anos com ela Depois eu fui pra CB650 Fui diretor do ROG durante dois anos Então eu gosto bastante desse estilo de moto Tanto que eu tenho tatuado o motor Olha isso aqui cara Cara, pra fazer um volezinho assim É a moto mais gostosa que tem Olha isso aqui Você anda disparando os alarmes dos carros Muito fera Como que faz uma viagem na garupa? Não dá né Aí ó Dyna Dyna Sportster mano Não é pra garupa Garupa você vai pegar uma Street Glide Uma outra Uma outra Vai pegar uma Softail Vai Uma Fatboy Aí dá pra fazer Mas as Dyna E as Sportster mano É pra Uma pessoa Tanto que Alguma delas Vem só com um banco A minha Minha 48 por exemplo Ela veio com um banco só Depois que eu tive que pôr o pedal E o outro banco nela Mas é É pra emergência só Levar garupa Cara Que moto gostosa Véi Cara Só andar com a moto Com esse barulhão Aqui já Já é uma Terapia Olha Marchinha lenta Assim ó Olha isso cara Que delícia Quer dar uma acelerada Que esse povo Não sai da frente Véi Que da hora Toma aí Despipouco Fica todo mundo olhando Eles acham que é tiro Oi Oi Os pipoco Véi Vamos lá Os modelos Aí ó Fazendo as fotinhas Se fosse vídeo Eu já tinha acabado Com o vídeo Deles Ai Que fera Sorte que é foto Vai sair tudo tremida A foto Ai ó Todo mundo deixa Entrar Não precisa nem dar seta Só pro lado Lá Pó Pó Entra tudo O povo tudo abre Pra você entrar Com a moto Com a moto Nossa, deixei a manha surda Deixei a manha surda Nossa, o barulhão dele é muito louco Esse é o motor que eu acho mais bonito O barulho da Harley Essa aqui é a Fat Bob Mas é o mesmo motor da Fat Boy Faz esse barulho aqui também É um monstro, né? Você achava boa de freio? Não, as Harley não são boas de freio O freio dela é meio borrachudo Você freia e ela demora Porque a moto é muito pesada Essa aqui acho que é 300 e poucos quilos Essa moto, é muito pesada A única que freia bem mesmo Assim é a V-Rod Ela freia bem E a 883R que tem dois discos na frente As outras, cara É o que eu falo Nem moto a performance É moto pra você Conciar, velho Cara, é uma moto muito gostosa Diner é foda, velho Diner é foda, velho Qualquer Diner que você pegar A moto é forte, cara Forte, gostosa Ela tem essas pegadas um pouquinho Mais esportivas E outra, que esse escapamento aqui Muda tudo, né? Olha que tesão de moto, cara É isso aí, galera Essa aqui foi a Fat Bob 2013 Motor Twin Can Aí, ó Motorzinho Twin Can Coisa linda, cara Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que a gente causou muito barulho aí na cidade, né? Fala aí A gente causou muito barulho aí na cidade Boa, né? Me espero que vocês tenham gostado, galera Até a próxima Valeu, falou Música 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 Música